Salve, guys! Sejam bem-vindos aí a mais um Clipes da Semana. E antes da gente ir pro vídeo, um recado rapidinho pra vocês. Tem muita gente que ainda não sabe que a gente foi pra Twitch, né? A gente tá fazendo lives na Twitch. E esses Clipes da Semana são retirados dos clipes que o pessoal faz na live. Todo mundo pode criar clip, não é só sub. Então, você tem a chance de aparecer um clipe seu aqui com o seu nome. Só lembra, guys, de dar um título para o seu clipe. Porque os clipes que não tem título, eles são apagados da lista, beleza? E o link do nosso canal tá aí na descrição desse vídeo. Então, é só abrir a descrição aí que vai tá lá. Twitch.tv barra funfps, just in case. E o último vídeo, a gente colocou a meta de 2 mil likes, guys. A gente bateu bem rápido. E pra esse vídeo aqui, vamos colocar a meta aí de 3 mil likes. Então, conto com vocês pra atingir essa meta aí. Que ajuda muito o canal, né? Na relevância e na recomendação que o YouTube dá para o nosso canal. Então, não se esqueça de já deixar aquele like aí. E se inscrever, caso você não for inscrito. Espero que curtam o vídeo aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. E fui! 55 no octane. Ele... Quebrado, octane. Octane, octane down. Live quebrada. Climbing de 60. Cadê ela? Ah, morta. Cássica quebrada. É um cássica? Rage? Não, não é uma rage. Boa, igual os in-pássica. Pegou um blood. Down, blood. Word. Bibi, gibis, pulou. Não, não avisa o Bibi. Vai, defende, faddy. Suapei já e estou guardando. Na porta, na porta comigo aqui, velho. Debra até um tiro nele. Down. Nossa. Vocês estão bom do rei, mano. Nossa. Nossa senhora, meu irmão. Nossa, pô. Mano, morreu todo mundo aqui. Nossa, p***. Eu estou aqui. Manda a bola. Bora. Bora. Você aqui atrás, então já é um pouco mais. Vamos lá, gente vê. Estão dentro dessa casa aqui. Jogando fogo. Derrutei lá dentro, derrubei um. Mano, 180 do P. 180 do P. Então vai, pode ir, pode ir. Vai, bate. Você quebrou. Down. O P. O P. O P. Está no high agora. Cadê o P. Acabou de dar um grapple para o P. Aí, deu grapple. Aham. Estou escurando no P. Morreu, morreu. Matou o turn. Ah, tu matou? Não, eu matei. Vai. Tem cara à direita, tá? É squad fuga. 126 na Wraith aqui. Beleza. Tô na dentro da casa, preciso curar. Beleza. Blood. Só vocês aí. Boa, 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 boa. Tá, que pariu. Mais um HS. Essa mina foi de base, mano. Opa, tem uma boa. Na vida lifeline. De um HS, tem ela. Tá muito bem. 55 aqui. Down. Boa. Eu fui nesse pé. Fui nesse pé. Quebrado. 10. Nossa, chegou mais outro. 90 da Wraith. Chegante, né? Mais 50 dela. Tá ela. Perca, mais ainda. Perca. Perca, mais ainda. Perca. Que é isso? Ah, deu horrível. Corre aí, velho. Ele tá atrás de mim. Vai bater o delay, cara. Vai bater o delay, cara. Não bateu isso, eu fui nesse. Bateu o delay, me acha, velho. Vai bater o delay, fui nesse. Tá só ofendido, que eu vou. 45 segundos até o ringue close. É perto. Boa coisa, eu posso... Caralho, moleque. É atrás de mim, velho. Jesus. Valeu, John Taylor. Obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Ela disse que não queria fazer carícias de amor com a foto do Poop colada na cara. Aí tive que terminar com ela. Eu sabia, eu sabia que você ia mandar alguma coisa assim. Eu sabia que você tinha competência e foi mandar alguma merda ainda, entendeu? Vou fazer no emote, mano. Tomando café, ok? Nossa, nossa, não. Câncer no café. Vou e fica segurando o quê? Mas é isso mesmo. Que porra é essa aí, mano? Que? Quase não acaba o combustível. Olha lá, olha lá, olha lá. Tipo, o Poop indo embora. Ah, mas também não sobe. Vamos pegar o salão aqui. Mano, eu tô aqui, ó. Cheguei bem perto. Bem perto mesmo. Olha lá, caralho. Mano. Que noé é essa, velho? Olha na live. Que que é aquilo? Parece uma caixinha de Apex lá que você abre? Parece, parece. Mas não é. Agora você vai ver. Pera o delay e vai chegar. Você vai ver. Dá pra ver certinho na live. É um A.S. 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 Desgraça de personagem, filha da p***. Troca o título dessa p***. Jogar de carro, acho que nessa p***. Vai tomar p***. Pô, perdi o time de matar aquele moleque corno lá porque eu tava voando nessa p***. Pessoal doente aqui. P***. Eu te auto F4, meu. F***. F***. Tô vazando aqui, ó. Tô vazando aqui, ó. Ih, não. Ai. Vem o zoinho dela. Não dá distância, não dá distância, não dá distância, eu posso fechar o portal aqui. Que? Tava contando? Tá, mas eu tava contando. Nossa, é bug isso aqui, velho. Dá pra você ficar pra sempre. Caralho. Foi eu que fechei, é bug mesmo. 22 centímetros de shag. Porque, mano, entre todos os cordas, aquele que tem o chifre mais pulido é focado, né? Oh, man. Um foguinho com o corte aí. Nossa, quem me usou? Ah, um corte. Mais. Ah, morreu isso por cima. Toma a mão, então. Então essa é a play, então. Então essa é a play, então. Então essa é a play, então. Não vai ser tudo, velho. Vou jogar um arc. Ou ela voa e ou ela dá cara. Que combo. Nossa, mas como é que eu vou voar daqui, cara? Pariu. Deu certo, deu certo. Deu, 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 deu. Gravei aqui. Gravei, gravei já. Ela foi voar, tomando... Tem o cara direito também. Tem esse aí. Não, eu tirei só 20 deles. Agora não para não, bigaraz. É louco. Trem bala, parceiro. Porra, tô de Eva... E wing. Tô de arco... E flecha. E flecha, boba. Nossa. Meu Deus, mano. Todo mundo passando esse cânio, hein? E eu tô a menos 5 ainda. Que bom que tem esse time em cima de tudo. Não, que bom não. Que bom que eu sou. Que bom que tem esse time em cima. Que porra, porra. 1.500 de dano. Uh, porra, do cara. Nossa, mas aqui tá um hamburgão. Sente o drama do hamburgão. É, pão de brioche. Blend bovino de 230 gramas. Recheado com cheddar. Então, bifão recheadão com cheddar. Gigantesco. É... Uma partilha de cheddar, bacon caramelizado. Cebola caramelizada. Alface, tomate e picles. Mais uma batata... Uma batata rústica, aquelas canoinhas, tá ligado? Uhum. Tá ligado, tá ligado. Com um tempero que eles colocam... Cara, sensacional. Gigante. Tem muita batata e uma coquinha, mano. Tudo isso por apenas? 30 reais, 31 reais. Só isso? Tem, vai. Fala de Bênis. Obrigado pelos três meses, meu querido. Fui você, padeiro, porque você fez meu cacetinho crescer. É que o cacetinho aí pra vocês é pão, né, mano? Muito obrigado. Palmas, palmas pra você. Palmas, palmas. Tamo junto, meu querido. E o bounty d'água, então? Porra aí. Fala de Bênis, otai! Tá vendendo de... Sniper, hein, cacetinho. Spy aí, hein? Você tem ulti? Tá, tá. Tá, aqui é o meu. Pô, tá na vida lá, ô, folks. Fui. Beleza, pode ir que eu já zippei aqui. Tô indo também. Um arzito. Caralho, hein? 50, 50. Ô, Deus. Caí sem uma PK aqui. Ai, não. Porra. Na frente do Brunson, na PK. Ele pegou a PK na minha frente. Você já deu a 30 e meia dúzia? Isso aí. Exatamente. Uma história de seis pessoas, meia dúzia, uma dúzia, doze, meia dúzia, dois, meia dúzia, dois, seis, né, cara? Isso, você é muito bom no internet, viu, mano? Gostaria de parabenizá-lo pela sua... Matematicagem. Pô, viu, Miragem? É o Matt Pigstein, no lobby. Matematicagem? Apresentar o seminário e me desejo boa sorte. Deus é pai, meu querido. Vambora, não para não. E mesmo que não for dessa vez, pô, você vai na porta e tem vida, que é o maior presente que você gosta de usar, entendeu? Todo dia uma nova chance, todo dia uma nova oportunidade, todo dia uma chance, uma oportunidade de você fazer diferente, de você vencer, entendeu? O não a gente já tem, entendeu? A gente tem que correr atrás do sim. Você pensava que ia falar da humilhação, mas, mano, a gente tem que fazer bonito, né? Ai, que lindo, cara! Sim. Você tem que ver. Ele tá tentando subir. Ai, cara, o moleque é um ninja, ele vai subir essa porra aí. Olha lá, olha como vem. Aprendei a escalar aí, chat. Aprendei a escalar aí, que o moleque é forte na escalada, pô. Pô, fica girando igual um peão com a terceira perna. Exatamente, Diego, que você sabe, então, né? Você já tá ligado, né? Valeu, bunda cabeluda! Muito obrigado pelo prémio, meu querido. Tamo junto com você, desse lado, viu? Eu desci. Tá por lá, cuidado. Eu entrei, eu entrei, ô, folks. Não? Na porta, eu preciso na outra porta. Que isso? Eu vi, eu vi você voando na H&D, se eu voando. Olha na minha live, velho. Quer puxar esse doidão aqui? Eu fui. Quebrado, cheio de roxo, um blood. Relaxa, eu quebro a porta. Ah, chegou. Não, não quebrou não. Vai, vai, vai. O bagulho tá pra trás? Sim. Mano, vocês perceberam uma coisa? A pessoa sempre fica macho quando o outro tá longe? Tipo, ele teve todo momento pra mandar o cara se fuder. O cara foi embora, ele falou, vai se fuder. Aí se o cara volta, é, é o quê? É o quê? Fiquei pianinho. O cara vai embora, é, se fuder, tá morrendo. O cara volta, não, se bota, não quero o quê, mas o que você tá querendo? Vai embora. Nossa, xinga, até a alma do moleque. Sempre tá longe. Que dedo aí, velho. Vai fechar eu, cara? Onde é? Onde é? Por que ele vai aonde, mano? Na calçada, ô otário? No meio da rua, vou andar na onde? Na calçada? Ô, louco. O maluco pensa forte, viu? Mano, o pior é que não veio uma, né, velho? 4.30, mano. Ó, quem quer comprar bateria, eu tô sendo patrocinado pelo Moura agora, mano. Bateria de alta qualidade. Tô sendo patrocinado pelo Bradesco também. Em parceria aí com o FFs. Vencemos, vencemos. Você conseguiu! Não é por causa do carro, é por causa do evento. Não, não vai fazer nada. Fazer o quê? Nossa, a bike, cara. A bike do Kiko. Não, não. A bike do Kiko é foda. Caralho, é a bike do Kiko, mano. Só que um pouco mais alta, né? Não seja covarde! Por que tu é burro, mano? Não freia, o animal! É foda. Oh, boy. Eu estava perto. Peraí, quem que era errado? Eu nem vi o sinal falando essa porra. O marrom? O marrom é um corno mesmo, viu? O marrom é um corno mesmo, viu? Ah, a mina que eu parado, irmão. Jesus! Ah, mano. Porra, mano. Fode a motos parada assim, mano. Fode a motos parada assim, mano.